Olá gente amiga do Agrest News em 4 horas, o nosso plantão informando que estamos deslocando até a cidade de Arapiraca onde a alguns instantes aconteceu tombamento de uma carreta em frente ao G Barbosa no centro de Arapiraca Se ligue aí logo mais à noite no Agrest News em 4 horas, mais informações Oferecimento de Narayana ao Provedor, Atacadão por Jesus, Panificadora Poesia, Giral Motors e Farmácio do Trabalhador Marivaldo Vitor, aqui agora, logo mais à noite, a partir das 19h30, mais informações